O TikToker Igor Viana, conhecido como o pai da Sossô, foi preso na sexta-feira passada, dia 2 de agosto, por suspeita de utilizar em benefício próprio o dinheiro arrecadado em doações para sua filha de apenas 2 anos, que tem paralisia cerebral. A polícia civil já havia pedido a prisão de Igor e de Ana Vitória, a mãe da Sossô, mas o pedido foi negado pela justiça. Porém, novas evidências surgiram e a Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente conseguiu prendê-lo. Igor é acusado de vários crimes, maus tratos, causar constrangimento à criança, incitar discriminação contra a pessoa com deficiência, estelionato e desvio de proventos da pessoa com deficiência. Ana Vitória, no entanto, continua solta e pedindo doações em seu TikTok. Há cerca de duas semanas, ela postou um vídeo pedindo ajuda para comprar um suporte de cabeça para a filha. Confira! A Sossô precisa de um Headpod com urgência. Para quem não sabe o que é um Headpod, eu vou deixar aqui para vocês verem. O Headpod nada mais é que um capacete que vai ajudar na sustentação do controle de pescoço e cervical da Sossô na hora que ela for ficar em pé no parapódio. Ontem eu fui acompanhar a Sossô lá na fisioterapia e a fisioterapeuta dela falou que a Sossô precisa de um Headpod. Só esses trenzinhos aí, 3 mil reais, hein? Na hora que a Físio me mostrou o que era o Headpod, porque na minha cabeça o Headpod era um capacete, um capacete mesmo. Na hora que ela me mostrou que o Headpod é esse capacete, só que ele só tem essa tirinha aqui e um cabo, sei lá, para sustentar o pescoço dela, eu fiquei, não, não é possível. Gente, 3 mil reais. Estou fazendo esse vídeo aqui, gente, para mostrar para vocês, para a grande maioria, né, que acha que cuidar de uma criança que tem a condição da Sofia, o gasto é só com terapia. Não, gente, o gasto não é só com terapia, com os equipamentos que precisam, né, na terapia. Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar para maiores de 18 anos, em que você pode ganhar e perder. Jogue com responsabilidade. Crash 2 e Mine são alguns dos jogos mais divertidos da plataforma. O Crash 2 é um jogo muito fácil de jogar. Você faz um depósito, adiciona o valor escolhido, vê o multiplicador subir e faz o saque quando estiver satisfeito com os seus ganhos. Lembrando que você terá uma jogada bônus, que pode aparecer de uma forma aleatória. Se você vencer essa rodada, seus ganhos serão dobrados no final. Mas isso também é um jogo super simples. É exatamente um campo minado. Você deve descobrir e clicar nas joias que vão multiplicar os seus ganhos, evitando as bombas. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para começar, o depósito mínimo é de apenas R$ 1. Aproveite e cadastre-se agora. Você também pode sacar seus ganhos com Pix, agilizando ainda mais o processo de retirada. O site da Blaze pode ser acessado por computador ou celular e conta com um suporte 24 horas diretamente da plataforma. Inscreva-se agora com o meu código treta e receba um bônus de R$ 1.000, além de 40 rodadas grátis. Para obter o código, basta clicar no primeiro link da descrição. E também a notícia! Depois de virar piada e por ter questionado o voto de Rebeca Andrade, nas últimas eleições presidenciais, Felipe Neto decidiu entrar na brincadeira e postar os memes que os internautas têm feito para debochar dele. Pelo amor de Deus, me mandem todos esses memes. Isso tá bom demais. Ele ainda compartilhou o print de uma conversa com Casimiro, em que enviou o meme Testemunhas de Felipe Neto ao streamer. O que eu tô usando esses memes é piada, tá? Enquanto isso... Um suposto e-mail interno e confidencial da empresa de Jimmy Donaldson, o Mr. Beast, vazou nas redes sociais. O texto fala sobre as providências que eles pretendem tomar após os últimos escândalos, envolvendo Ava Chris Tyson. Ele disse que contratou um escritório de advocacia de primeira linha chamado Queen Emanuel, para fazer uma investigação completa das acusações e também uma avaliação da cultura interna da empresa para investigar comportamentos inadequados dos colaboradores. Além disso, anunciou a contratação de um novo diretor de RH e do início um treinamento de conduto obrigatório na empresa. Jimmy explicou ainda que vai ouvir os funcionários e terá um sistema de denúncia anônima para que eles se sintam seguros expondo suas preocupações. Em meio a todas essas polêmicas, mais um vídeo de um suposto ex-funcionário chamado Jake Widow, expondo atitudes inadequadas de Mr. Beast, viralizou nos últimos dias. No título Itambi, o ex-funcionário chama Jimmy de demônio e psicopata. Ele afirma que Jimmy tinha um funcionário que todos sabiam que era um agressor pedo, chamado Charles Jefferson, conhecido como Delaware. E Jake revela que participou de um desafio traumático, no qual ficou cerca de 30 dias preso, sozinho e torturado em condições desumanas para ganhar 300 mil dólares. Mas depois de ser submetido a tudo isso, acabou desistindo e recebendo apenas 100 mil. O Gularte reagiu a esse vídeo legendado, e um dos trechos mais impactantes é quando Jake chora e conta como foi quando desistiu da prova, expondo a maldade de Jimmy. Confira. É isso, precisava de mais sete dias para fazer conteúdo, entendeu? Fica mais sete dias aí, porque se você não ficar, não vai dar para fazer o vídeo. Tem que fazer, mano. Ele não olha para a câmera para falar isso, é porque ele está falando com uma pessoa que está na frente dele. A câmera está para cá, assim, socorro? Ele está falando com alguém, é tipo um podcast, entendeu? Ele está falando com alguém da frente dele. Finalmente, depois de... Mano, imagina você não ver a escuridão depois de 20 e poucos dias, tá ligado? E eles trouxeram, parece que eles trouxeram para os meus amigos, sabe, para fazer o vídeo. Eles trouxeram para as pessoas que eu gostei, e o Jimmy. Você não vai pensar que eu gosto, e o Jimmy. Você parou totalmente o cara, assim, mano. E todos que estavam ao lado de mim, me ensinando que eu estava bom, me ensinando que eu estava bem. Mas o Jimmy é como... Ele era, ele era para ser arrisado, como um avião vilão. Eu vou ser todos, olha para mim, ele era como um Lex Luthor, e ele era como um Lex Luthor. Ele turnsia, ele limpa e ele aguda. Ele faz o mesmo mesmo, ele pretendia ter a conexão a humanidade. Você, você que quando você está assistindo a vídeo, ele é um... Ele é assim, você está grata, você está grata, você está grata lá. E ele, como, as surpreende o olho ou o que... as if he's crying not he's just yeah you know your mental health is most important thing you just want to make sure you're okay and the last thing we wanted to do is i can almost hear the words to come out of his mouth yes he just just stopped my core got out olha isso mano o meio serviço sabia tipo assim que ele podia ser processado por isso entendeu ele sabia tipo se ele parou no meio só tipo ele quase ele quase falou é saúde mental isso aí mano isso aí pra você não não ele quase falou e só saiu ele parou de falar mano parou de falar como né obviamente esse cara pode processar o mrb porque ele foi basicamente submetido a uma tortura né muito doideira cara i did not yet the 300k what i got he goes thinking this way at least you get to keep what you earned you know you were in there for xyz days you did xyz challenges so you got you know 100.000 some change aí 100 e poucos mil dólares foi isso né assim o quanto você faria por cento e poucos mil dólares mano é o cara ferrou com a com a saúde dele cheio de bolha sem dormir sobeteu uma tortura para conseguir cento e poucos mil dólares não ele ganhou ele ganhou e para piorar ainda mais uma ex-namorada de mr beast med também se pronunciou nos stories aparentemente confirmando todos os boatos mas sem citar o nome dele ela escreveu passei anos e anos calada nunca reconhecendo esse período da minha vida apenas torcendo silenciosamente por aqueles que vi sendo maltratados não quero drama não quero nada só quero falar em nome do meu eu de 19 anos 19 a 21 anos são anos de formação e quando jovem isso afetou a maneira como eu me via como interpretava meu futuro e como confiava nos homens não há manual do usuário não há instruções sobre como lidar com o fato de ganhar seguidores rapidamente não há uma folha de dicas sobre como namorar alguém famoso meses de terapia tantos registros no diário longas conversas com minha mãe e porque ainda sinto que tudo isso foi em vão acredito que eu deveria ser usada como uma história de advertência se algo é bom demais para ser verdade provavelmente é a forma como ele trata outras mulheres será no final das contas a forma como ele trata você não pretendo derrubar ninguém apenas dizer de forma simples e explícita que existem pessoas assustadoras por aí as pessoas vão machucá-la usá-la cuspila e depois dizer que a culpa é sua é tarefa de todos nós proteger nossos amigos nossas mães nossas esposas nossas irmãs nossas filhas e a nós mesmos de pessoas assim se você vir algo que não é legal fale youtube você precisa reavaliar quem você está colocando na página de tendências três anos longe daquele esquisitão minha pele está bonita meus relacionamentos e amizades estão florescendo estou brincando em um campo ela é tão vaga que não disse nada pelo que parece não preciso dizer nada não vou me submeter a essa merda novamente mas obrigado com toda essa polêmica mr beast está nos trending topics do twitter e um vídeo antigo em que um youtuber chamado tommy init ironiza o comportamento dele voltou a viralizar o internauta tweetou via polêmica do mr beast e eu só quero dizer que eu tô em choque que o tommy acertou com esse vídeo que ele fez ano passado não é oh shit oh hey you're mr beast oh hey you're mr beast you just recognised me yeah here have a feastable i was just wondering could i have some cash sorry if it's rude my sister's going into surgery in a few days sorry i left my camera at home so there'd be no point Sim, mas você ainda pode me ajudar. Você não ouve? Eu deixei minha câmera em casa! Mas você ainda pode me ajudar se quiser. Se eu não filmo eu te dar dinheiro, então o que bom é isso? Porque da minha irmãs... Pessoas não sabem que eu te dar dinheiro, que é Schrodinger's Cat 101! E Mr Beast, isso é um charity! Eu não... An... Idiot! Do I look like an idiot to you? This isn't going to happen! You're poor, I'm rich! You're dumb, I'm smart! You're human, I'm beast! Why would you say that? Stop pressuring me! I'm sorry, I really didn't mean to, I was just trying... You don't know what I am capable of! Look how much I... Why are you doing that? E como a internet não perdoa, memes também não param de surgir. Veja alguns! Próximo vídeo que o Mr Beast vai postar, eu contratei 100 advogados para defender meus funcionários espelhos. Até agora, Mr Beast já perdeu cerca de 5 milhões de inscritos. Ele tem dinheiro para viver várias gerações. Mas será que sua carreira na internet acabou? O que vocês acham? Deixem suas opiniões aqui nos comentários! E também a notícia! Na tarde de hoje, um avião com 61 pessoas caiu em uma área residencial de Vinhedo, interior de São Paulo. Não houve nenhum sobrevivente. O acidente chocou a internet e tudo aconteceu a cerca de 200 metros da casa do youtuber Corey. Ele postou alguns tweets. Oi gente! Eu tô vivo! Muita gente me mandando mensagem e pra tranquilizar, Amanda e eu estamos vivos. Caí em um avião, coisa de 200 metros de casa. Cara, foi por Deus! A gente escutou um puta barulhão de explosão. Pensei que tinha sido um transformador. Mas não, era um avião que caiu. Nossa, tá uma loucura aqui! E depois, postou um vídeo falando sobre o ocorrido, afirmando que ele e sua esposa levaram um susto. Mas estão bem, apesar dos danos a sua casa. Nós estamos bem. Ah, foi um susto absurdo, né? É... A gente tá vendo o que a gente pode fazer. É... Pô cara, mas parece que ele tava vindo de Cascavel, mano. E eu tô meio assim porque eu tenho um evento pra ir pra lá. E aí eu tô meio assim, não sei se eu vou mais não, viu? Mas enfim... Eu vou conversar isso outra hora. Só queria avisar vocês que a gente tá bem, tá? A gente tá bem... É... Foi meio perto, né? Donde a gente mora, 200 metros. Pô, é pertinho daqui. E... Cara... É bizarro. Mas eu e a Amanda, a gente tá bem. E só queria tranquilizar vocês que nós estamos bem. E pelo que eu vi, na colisão mesmo, ali ninguém morreu. Né? Só o dano, né? Da casa, mas... Enfim... É isso. Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima!